Muito bom dia a todos, vídeo boletim, drone boletim, ondas do sul, manhã de quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022 e a gente aqui fazendo aquele voozinho de drone hoje em dia que as imagens dispensam os comentários. A família ondas do sul tirou umas fériazinhas aí, fomos aí pra América Central, eu, Tia Deise e os filhos, mas já estamos de volta aí gravando o nosso drone boletim pra vocês diário, agora já chegamos aí na última terça-feira, então a partir de agora as férias acabaram, estamos aí de volta ativa trabalhando forte pra vocês. Como vocês podem ver, condições boas de pra-surf, hoje as ondas quebram com média de meio metro, vento terral na costa gaúcha, sem corrente, temperatura d'água entre 18 e 19 graus, já tá pra dar o banho aí com um longuezinho manga curta, um longuezinho 2 milímetros, ou então até pra aqueles que sentem menos frio, um banhozinho de short tranquilamente hoje aqui na costa gaúcha. Boas condições aí na Malvina, como vocês podem ver, as esquerdinhas abrindo com séries mais cavadinhas, pra quem procura mais um intervalinho, dá pra dar o banho no backdoor bem aqui na frente do Paradouro, ondas do sul com ondas um pouquinho mais cheias. Fácil de entrar, dá pra entrar caminhando, marzinho típico de verão com vento terral, deve permanecer assim durante todo o dia de hoje, então valendo o bate e volta. Haga um pouquinho turva hoje, mas pra quem conhece o litoral gaúcho sabe que isso não é sujeira, é característica das nossas algas aqui, que faz com que as nossas águas fiquem um pouco mais turvas, mas não é característica de poluição, bem pelo contrário, nossas águas aqui são muito limpas e próprias pra banho. Pra galera que tá afim de largar pro litoral, melhores condições hoje, depois nós teremos condições melhores aí a partir de terça-feira da semana que vem, final de semana com vento nordeste fraco. a regular também, a previsão completa no site ondasdosul.com.br, lá já temos a previsão completa bem moidinha lá pra galera que quer saber como é que vai estar no final de semana. Também pra quem tá vendo aí pelo YouTube, marca o sininho de notificação, te inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, já que a gente faz esse trabalho gratuitamente pra vocês, então a maneira de tu retribuir é tu compartilhar o nosso vídeo, fazer com que o nosso canal fique cada vez maior, e que a gente permaneça fazendo esse serviço gratuitamente pra vocês, já que vocês veem esse serviço aqui, que a gente faz com equipamento caríssimo, sem custo nenhum, então dá o teu likezinho, comenta e compartilha, vai estar ajudando bastante a família Ondas do Sul a permanecer fazendo esse trabalho pra vocês, free, gratuitamente, e também acesse as nossas câmeras, acesse o nosso site, divulgue o nosso trabalho aí, gurizada. Muito obrigado a todos, então hoje poucos comentários, porque as imagens despendam os comentários, é só largar pra praia. E finalizando com a imagem aí, do Parador Ondas do Sul, a sua casa de frente pro mar, vem aqui guardar tua chave, tem monitoramento com câmera e muito mais. Agradecendo nossos apoiadores, Tennessee Steakhouse no caminho da praia, que melhora hambúrguer do litoral, Levanta Gaúcho assados nos fundos do Banco Santander, em frente à Casa de Carnes Levanta Gaúcho, casa tradicional de carnes aqui do litoral desde 1978, com teleentrega. Relógios Mormai, a partir de R$199, garantia até que nos quer toda a linha aqui no Parador Ondas do Sul, Kaiser Corretoras Seguro, apoiando sempre nosso vídeo coletim, EB Surfboards, a Surfboards da família Ondas do Sul, toda a linha aqui no Parador Ondas do Sul, Opus Lupter, e também a marca multinacional Bilabong Brasil, apoiando nosso vídeo boletim desde sempre.